Fala galera, mais um vídeo e hoje em Jogando do Copa dos Os Campeões Vou botar aqui, aqui, não tem nada, aqui, pronto, deixa eu botar, mulher mavinha E aí, mavinha, bota aqui, sim Preparados, deixa eu botar aqui E aí, mavinha, bota aqui, não tem nada, aqui, não tem nada, aqui, não tem nada E aí, mavinha, bota aqui, não tem nada, aqui, não tem nada, aqui, não tem nada Ah, eu vou botar, mulher, minha boca É, ela que me precisa pra mim, porque sou eu quem paga a ponta A casa é minha, as regras são minhas Desdivindo que eu tomo a milha Da, vou zer ganhando O que você vai fazer? Ok Sabe? Vamos jogar gol Jovem Adrien Adrien, Adrien Jogo, jogo Gol Jogo, jogo 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 GOOOOOOOL Jogo GOOOOOOOL Jogo GOOOOOOOL Jogo GOOOOOOOL Em nome é Deus Jogo GOOOOOOOL 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 Jogo go Jogo go Vamos fazer o seguinte Nos próximos 7 dias Não há mais regras nesta casa Pronto Inscreve no canal E deixe seu like Inscreve em quinto E beijão pra você Tchau 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 Tchau